Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um bate-papo, dicas e inspirações do que vestir no primeiro encontro e também de quando você vai sair com a sua namorada. É claro que tem muitos fatores que vão além da roupa, como o cavaleirismo, escutar o que ela quer e também respeitar o seu estilo e expor aquilo que você realmente é, que são os fatores principais para que esse seu primeiro encontro ou para que seu relacionamento continue dando certo. Mas como aqui a gente fala de moda, vou focar nisso aqui. Mas antes de passar todas as dicas e inspirações para vocês, se você está me vendo pela primeira vez, prazer, eu sou Alex Cursino. Nosso canal tem sempre esse bate-papo relacionado à moda, beleza e estilo masculino, sem te exigir nada. E se você já é assinante do canal, minha gratidão, ultrapassamos 290 mil inscritos. Então já deixa a sua curtida no nosso vídeo para que nós possamos ficar em destaque aqui na plataforma e a nossa comunidade cresça. Beleza? Então bora para as dicas. Lembrando também que todas as inspirações que eu mostrarei aqui estarão nesse link que está abrindo aqui em cima, beleza? Você pode clicar aqui que vai ter todas as imagens que eu mostrarei no decorrer do vídeo para você ver com um pouco mais de calma, caso você queira também se inspirar um pouco mais, abrir aquela imagem e ver aí o que você tem ou não tem no seu guarda-roupa. Vamos começar falando o que você pode usar e o que você não pode usar. Na verdade você pode usar tudo no seu primeiro encontro, mas, meu, coloca aí na sua cabeça, tanto para o primeiro encontro quanto no encontro com a sua namorada. Ela está investindo um tempo dela também para se vestir melhor e para também se produzir melhor, porque para uma mulher é um evento especial sair com o namorado ou ter o primeiro encontro. E por que você vai deixar isso de lado? Então a única coisa que você tem que deixar de lado aí são os looks básicos. Troca a camiseta básica por uma camisa e começa a optar por visuais casuais. Deixa a camisa de time, camiseta básica, camisetas com estampas engraçadas. Deixa tudo isso aí de lado, por mais que seja você. Dê uma investida aí numa camisa. Eu costumo falar para a galera que sempre me pergunta, e isso é uma dúvida que vocês mandaram bastante nos comentários dos últimos vídeos. Então comenta aqui caso surgir alguma dúvida sobre esse assunto e outros também, tá? Que eu estou sempre de olho nos comentários. Mas voltando ao assunto aqui, que é a camisa, a camisa é o batom vermelho do homem, porque tipo, a camisa ela pode ser básica. Ela já te deixa com um ar mais sofisticado, com um ar mais masculino, mais viril. Ela te passa uma confiança, por mais que você não esteja confiante numa camisa. Se você não tem uma camisa aí, começa a investir. Mas Alex, camisa social não combina comigo. Existem diversos tipos de camisa, como camisa casual. Olha só essas várias versões que esse nosso modelo, que esse casal está usando. Olha só como o modelo está com uma camisa casual e está super elegante. Não está aquela coisa muito formal. E outra, gente. Vale a pena investir no seu estilo para você ficar um pouco mais diferente. Então a palavra-chave para você fechar um visual, para você conquistar ou continuar aí, ou despertar uns olhos brilhantes na sua namorada, é opte por visual casual. Porque o casual, ele tem aquele ar de capricho, não é tão formal assim, mas também não é tão desleixado. Você consegue usar a camisa com bermuda. Olha só como esse nosso modelo, esses nossos modelos estão usando a bermuda com camisa. E está super elegante e também não está nada fora do viril. Pode ficar despreocupado que eu tenho toda a preocupação de manter a masculinidade durante as dicas e as produções que eu mostro aqui para vocês. E o legal também de se atentar é, materiais, deixa a calça de tectel de lado, deixa os calçados esportivos de lado também e opte por calças com shapes mais justos. Ou você pode usar até um jeans que ele tenha uma pegada mais formal, que ele case com um sapato um pouco mais formal. Deixa o sapato esportivo de lado, sabe esses sapatênis ou esses calçados que misturam o casual com o informal que está super em alta? Olha só esses modelos que eu estou mostrando agora aí para vocês. Vocês estão vendo que está uma pegada que não está tão formal assim, mas está super estiloso? Começa a optar por esses tipos de calçados, não somente em encontro, mas também em eventos que você vai, que pedem um pouco mais de formalidade. Saia um pouco dessa sua zona de conforto. Investiu na roupa, investiu nas peças aí, que não sejam tão básicas e não leve tanto para o esportivo assim. É hora de você investir no cabelo e nos acessórios. Acessórios masculinos serão temas dos próximos vídeos que vocês pediram muito no último vídeo, onde eu falei aqui sobre 5 passos para você melhorar o seu estilo, que está nesse link que está abrindo aqui em cima. Estou devendo esse vídeo, mas vou mostrar aí para vocês nas nossas próximas atualizações. Use uma pulseira, um relógio, um óculos escuro, caso você esteja durante o dia e você vai conseguir diferenciar esse seu visual, porque como eu sempre falo para vocês, as nossas roupas masculinas são limitadas. Então, para você ficar um pouquinho mais diferente, opta por uma pulseira, por um colar, por um óculos escuro e também opta por um cabelo diferente. Eu tenho dado várias dicas de tutoriais. Nessa playlist aqui tem tutoriais e dicas para todos os tipos de cabelo. Enrolado, afro, liso, escorrido, ondulado. Não tem desculpa para você falar. Ah, não tem inspirações. O que não falta é que é inspiração e bate-papo para homens de todos os estilos. Você, então, investiu no cabelo, no acessório e na roupa. Agora é só investir num bom papo que você terá um ótimo encontro. Vocês viram que poucas dicas que eu passo aqui para vocês podem fazer toda a diferença? Então, vamos lá recapitulando. Deixa o básico de lado, opta pelo casual, foca no cabelão e nos acessórios para dar uma diferenciada. E, ó, aquele bate-papo para convencer aí que você é um cara que vai além das vestimentas. Beleza? E para não me prolongar mais, vou ficando nessa. Eu espero que vocês tenham curtido todas as dicas. Absorvam todas elas. E, ó, não esqueçam de imprimir aquilo que você é. Não se torne um personagem para conquistar ninguém. Então, pegou as dicas, colocou em prática. Ótimo encontro. Até mais. Fui.